Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo mais alguns testes aqui de gravação. Vamos ver aqui a diferença, vamos ver se dá muita diferença com áudio. Então pessoal, estamos iniciando aí uma nova fase do Ana Cláudia Neves Games. Queremos contar com o apoio de vocês, tá? Tudo para vocês, por vocês e para nós nos divertirmos juntos. Já que temos que ficar aí nessa quarentena, então vamos ficar com muita diversão, né? Isso mesmo! Já vai deixando o seu like lá no YouTube. Like, 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 like. Como é que é a musiquinha do like? Deixe o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal.